Heróis nem sempre são os que vencem, algumas vezes são os que perdem, mas eles continuam lutando, continuam sempre voltando, não desistem nunca, é isto que faz deles heróis. E o que todas essas histórias tem em comum, eu lhes pergunto, é que todas elas um dia tem um fim. A jornada Day Azul é uma delas, e o interessante é que as pessoas só morrem quando são esquecidas, e esse samurai do país de Wano será para sempre lembrado pelos fãs. Mas junto disso, temos o fato para lá de curioso das smiles e suas consequências catastróficas para o povo de Wano, a falta de emoção, e que nem mesmo lamentar uma perda terrível de uma pessoa querida é possível. Como isto aconteceu? Qual o elemento secreto das smiles? E como ela nos revela a falha na fruta de Momonosuke indo um pouquinho mais além? Como as smiles revelam segredos das akumas no Mi? Quer saber todos esses detalhes? Tos Lico, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem em que episódio. Meus amigos, para mim o melhor de todo o arco deu ano. Quando me perguntam qual eu gosto mais do anime e do mangá, eu gosto de ambos, mas tenho que ser sincero que nessas cenas emotivas, o anime se sai melhor por conta das músicas que colocam, por conta da romantização, por conta da vida que é dada aos personagens. Esse episódio foi muito bom e vou trazer mais alguns detalhes bem curiosos para vocês sobre a criação das smiles, sobre a fruta artificial de Momonosuke, e como elas nos explicam e revelam segredos das akumas no Mi, então assiste até o final que esse vídeo está muito legal, principalmente para os teoristas de plantão. É novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal, já deixa aquele like para dar uma fortalecida e agora com vocês, todos os segredos das smiles. Então o episódio continua com a execução de Azul, onde ele diz que tudo era parte de um plano que ele criou como forma de brincadeira. Este foi um raciocínio muito rápido da parte de Azul, a rebelião vai viver para lutar mais um dia por conta disso. Azul também conta que se recusou a se curvar a Orochi no passado, quando este veio atrás dele e de outros três daimyos perdiram a sua lealdade. Azul e esses daimyos resistiram bravamente a Orochi, mas acabaram sendo derrotados pela força devastadora de Kaido. A grande questão aqui levantada é porque Kaido precisa de Orochi e o motivo da fera manter alguém como Orochi ativamente no poder. E falando nele, é bem nesse momento que Orochi chega à execução. E Azul grita para ele sobre a maldição que assombra o seu coração, um homem de mente tão estreita que nunca poderia alcançar o Shogun Oden. Temos um flashback de Azul junto das nove baías, todos jovens, todos arruaceiros, mas que foram roubar dinheiro de Azul para conseguir ajudar Oden. Eles deviam suas vidas a Kozuki Oden e Azul acaba lhes dando dinheiro, mas os alerta para utilizar esse dinheiro de forma sábia. Estudando e aprimorando as suas habilidades para poderem servir Oden de forma justa quando esse se tornasse o verdadeiro Shogun do país. Deu ano. O que eu achei muito curioso nessa cena é que no mangá temos Izo, criança, desenhada ali de forma bem óbvia. Já no anime eles colocaram uma cena bem rápida e até mesmo maquiaram um pouco esta cena para pensarmos que era o Kiko. Mas não, aquele ali de fato é Izo, aquele que estava ao lado de Barba Branca na guerra de Marineford. E essas explicações vão vir com tempo para quem assiste o anime. Já no presente vemos alguns remanescentes dos etentores ficando extremamente magoados com aquela cena da crucificação de Lorde Iazul. Quando eles percebem que aquele era o homem que os ajudou quando eram jovens. Sabemos que Oden foi expulso de casa por seu pai, possivelmente foi o Iazul que o acolheu e o ensinou durante todo esse período conturbado de sua vida. Iazul tem uma presença paterna tanto para Oden quanto tem para Kinemon e os outros etentores. E agora ainda assume toda a culpa pela suposta brincadeira da rebelião. Iazul então pensa consigo mesmo sobre o plano e o futuro do país de Oden. Apostando tudo em Kinemon, Momonosuke e nos retentores de Oden. Por 20 anos o país de Oden permaneceu sem o herói. Iazul acaba sendo baleado e executado. Em um ponto ele estava errado, que não havia heróis em Oden. Um equívoco de sua parte, pois o herói sempre esteve ali, ajudando os mais fracos ou se mantendo vivo à espera da conclusão da profecia. Toda chama para se iniciar precisa de uma faísca. A vida de Iazul se esvai, mas sua alma viverá para sempre. Todos saúdem os maiores heróis de toda uma piscina. Certamente foi um dos episódios mais tocantes que eu já vi em One Piece. Quando me perguntam sobre qual prefiro, o mangá ou o anime, tenho que ser sincero que o anime consegue realmente fazer qualquer um ficar com os olhos suados pela vida que a animação consegue trazer aos personagens. Oda já é um mestre nos fazer se apaixonar por personagens que aparecem em poucos capítulos ou episódios. Interessante que ele também raramente acaba matando, tirando a vida de alguém no mundo de One Piece. Ele já disse em entrevistas que só mata um personagem se a morte for de significado absoluto. Podemos ver isso em todas as suas mortes no passado. Barba Branca que morreu para reacender a grande era dos piratas. Esse que morreu por Luffy, Pedro que deu sua vida para que os chapéus de palhas pudessem escapar de Big Mom. Assim, o grande consolo na morte de Tonoiazu é que a sua morte terá grandes ramificações à frente da trama. Nesta cena temos Otoko e os outros chegando e é uma comoção triste em todos. Mas as pessoas da cidade de Ibizu não conseguem parar de rir. As pessoas choram, mas as pessoas também continuam rindo com lágrimas em seus olhos. Incluindo a jovem Otoko que é filha de Azus. Ouro sem entender nada quer impedi-los de rir porque não há graça naquela cena. Mas Ryori o detém e diz a ele o real motivo. É assim que eles são. Não importa se eles estão tristes, eles só podem rir. Suas expressões faciais foram tiradas deles por conta das smiles que Kaido e Orochi trouxeram ao ano. Uau! O que será meus amigos? Cesar definitivamente deve algumas explicações. Isto só serve para tornar esse o melhor episódio do arco do ano. Até agora o efeito de retirar emoções e deixar a pessoa em um sorriso eterno é deveras macabro e pesado. Mas vamos lá, vamos desmitificar tudo sobre as smiles. Inclusive revelar porque esta fruta artificial de Mounosuke foi considerada uma falha. Bom, ficamos sabendo que as pessoas sorriem eternamente por conta das smiles. E se voltarmos um pouco durante o processo de criação desses frutos, temos o componente secreto de Caesar. O SAD ou SAD que literalmente traduzido fica como triste. A composição química desse SAD possivelmente consiste em uma sopa de diferentes genes e extrações de DNA de diversos animais. A injeção desse produto químico diretamente em uma fruta ou digamos cultivá-los através de sementes significa que esse produto químico consiste em variedades de animais. O que reforça isso é a grande variedade de soldados que Caesar possui com partes de animais implantadas sem contar que as smiles são uma forma de pseudozoans. E a fruta, quando cultivada, vai expressar o poder daquele animal cujo gene é dominante naquela fruta em particular. Lembre-se do fator de linhagem, o nome dado ao DNA no mundo de One Piece. Ele é a chave de tudo aqui. O gene dominante de uma fruta smile específica vai expressar o poder e habilidade desse DNA dominante. Assim, por exemplo, o gene de um lobo pode ser dominante em uma fruta smile, enquanto um gene de um rinoceronte pode ser a dominante em outra fruta smile. E também é a razão pela qual essas smiles são apenas frutos de Zoan e não temos paramécias ou loguias. Porque você não pode extrair genes ou DNA do tempo, da gravidade, da borracha, entre outros elementos. A criação das smiles consiste em dois estágios. O segundo estágio é bastante compreensível e bem fácil de deduzir, porque vemos eles nas fazendas de Dressrosa. Todo o cultivo das smiles, a primeira etapa, porém, é onde está o segredo de tudo. E isto é, na fabricação da substância radioativa chamada SAD, ou SAD. Que é então transferida para Dressrosa, onde acaba alimentando em fluxos controlados aquelas macieiras. E como elas absorvem água e nutrientes daquele ambiente controlado, elas absorvem aqueles produtos químicos no SAD durante o processo. Com isso, todas as frutas produzidas devem conter vestígios desse químico SAD. Naturalmente, algumas frutas produzidas vão conter mais produtos químicos do que as outras. Aquelas com mais produtos químicos têm designs de anéis circulares em todo o corpo da fruta da maçã. Mas aquelas em que o design do anel circular não cobre todo o corpo da maçã, são percebidos como sendo uma smiley fracassada. Qual a grande diferença de uma para a outra? As com sucesso dão poderes de animais ao seu usuário, mesmo com drawback. E as fracassadas roubam as suas emoções, colocando um sorriso eterno na pessoa. Então, tecnicamente, o DNA é uma substância real do mundo de One Piece. E com quantidade de animais que Caesar tinha em estoque, ele extraiu o máximo que pôde. Mas, mesmo isto, não foi o suficiente. Então, o que ele fez a seguir foi produzir mais desta substância, sintetizando com materiais radioativos. E funcionou perfeitamente claro para os padrões de Caesar. É por isto que há até mesmo um sinal de radioativo no tanque químico do SAD lá em Punk Hazard. Mas, olha que curioso, no arco de Arabasta, temos Laço, o cachorro do Mr. 4, que se comporta muito como um usuário de Smiley. Laço é uma arma, entre aspas, que comeu uma fruta original, uma kumanomi da Zoan. Na verdade, é um processo de fusão criada pelo Dr. Vegapunk. Mas, só vimos isto acontecer três vezes no total durante a série. Com Laço, Funk Freed, que também foi criado por Vegapunk. E com Smiley, que foi criado por Caesar. Agora, sabemos que Vegapunk, ao lado de Judge Vinsmoke, descobriu sobre o fator linhagem. E que as Akuma no Mi afetam o DNA do seu usuário quando são consumidas. Judge passou a utilizar o fator linhagem para produzir o seu exército de clones. Enquanto Vegapunk, provavelmente, investigou mais o seu relacionamento ligado com as Akumas no Mi. Claro, agora, a mando do governo, depois que ele acabou sendo preso pela marinha. Mas Vegapunk, provavelmente, percebeu que, ao entender como uma Akuma no Mi modifica o fator de linhagem de uma pessoa. Você seria capaz de replicar isto em objetos inanimados e conceder a eles habilidades únicas. Imagine o potencial de uma arma que pode disparar sozinha. E ao testar com frutas Zoan, ele descobre algo incrível. Que o objeto, além de ser capaz de se transformar em animais, ganha sem ciência. Ou seja, o objeto antes inanimado, agora tem a inteligência do animal em que se transformou. Vimos isso com o Laço e com o Funk Freed. Uma vez, ele foi capaz de extrair os aspectos de uma Akuma no Mi que mudam o fator de linhagem. Vegapunk, então, pode tentar aplicar todo esse conhecimento para criar frutas artificiais. Chegando tão longe ao ponto de criar a fruta de Momonosuke. E sabemos que foi considerada um fracasso. E temos o grande X da questão. Por que essa fruta é um fracasso? É aqui que Cesar entra para nos mostrar um pouco mais. Depois de retornar a Punk Hazard, Cesar começa a tentar fazer frutas falsas para a do Flamingo. As fracassadas Smiles. Ele conhece o processo de Vegapunk, mas não sabe todos os detalhes. Ele cria Smiley, gás que alimentou com a fruta do Axolot com sucesso. E sabendo que este é o primeiro passo, tenta fazer engenharia reversa na fruta que falhou de Vegapunk para fazer a sua própria. A partir dos estudos de Vegapunk e da sua fruta artificial, Cesar cria o SAD, o SAD. E depois as Smiley observem a conexão do nome entre Smiley e Smiley. Isto não é mera coincidência. Como Kaido é o principal comprador desses frutos, Doflamingo queria um exército de feras. Cesar se concentra então nas frutas Zoan. O problema com os frutos do Smiley de Cesar é a sensiência. A fruta artificial que ele se baseou não é uma akumonomi de verdade. Elas servem apenas para invocar as mudanças no corpo de um usuário. Assim como o laço que ganhou consciência após ser alimentado com uma fruta Zoan original. Depois que um usuário come uma fruta Smiley, seu corpo acaba ganhando um tipo semelhante de sensibilidade. Mas levando a resultados catastróficos. Speed e Holden sendo membros de alto escalão na tripulação de Kaido. Provavelmente comeram as primeiras amostras das frutas de Cesar. E obtiveram o pior resultado possível na questão de transformações que são instáveis. Nas quais grandes partes do seu corpo se transformam no animal em questão. E no caso de Holden, por exemplo, o seu animal ainda ganhou sensiência. Assim como o laço e o Funk Fridge. Devido a parte animal que se manifestou nele. Por isso o leão se move e age como quer. Mas conforme Cesar fazia mais frutas. Ele foi capaz de refinar ao seu estilo os Smiles. Resultando em usuários como o Batman ou o Gazela Man. No entanto o processo ainda é o mesmo. Assim como você pode dar a uma arma uma capacidade de se transformar em um cachorro. Você pode dar ao corpo de alguém a capacidade de se transformar em um hipopótamo ou um leão. Porém para sempre. Então em vez dessa pessoa se tornar um usuário de Akuma no Mi. Seu corpo não faz pelas falhas nos estudos das Smiles. Mesmo aquelas que concedem poderes. Vegapunk teve sucesso em todos os aspectos que Cesar errou. Ao contrário de quase todos os usuários da Smiles. O corpo inteiro de Momonosuke se transforma em um dragão. Ao invés de apenas partes dele. Ao contrário. De Holden ainda utilizando ele como um bom exemplo. O dragão de Momonosuke não tem consciência própria. Visto que ele ainda é ele mesmo quando muda de forma. A fruta de Momo é o que uma fruta Smiles perfeita deveria ser. Uma transformação perfeita sem a sensibilidade que normalmente acontece. Quando você concede poderes a um objeto. Utilizando uma Zoan. Provavelmente Vegapunk não classificaria Momonosuke como um usuário original de Akuma no Mi. E sim apenas uma criança cujo corpo pode se transformar em um dragão. É provavelmente por isso, isto é muito importante, que Vegapunk considerou aquela fruta um fracasso. Ele não criou uma fruta Zoan no sentido tradicional. Um usuário Zoan pode acessar um formulário de transformações com uma forma híbrida. Mas talvez Momonosuke não tenha uma forma híbrida. É uma transformação tudo ou nada. Ou é humano ou é dragão. Assim como não vimos objetos acessando a forma híbrida das frutas originais. Momonosuke talvez não consiga esse feito. E é por isso que as Smiles podem nos explicar aí. Por que a fruta artificial é falha e como se conecta as Akumas no Mi. É isso, eu falo bastante né. Mas eu espero que vocês tenham gostado e elucidado um pouco essa questão das Smiles. Como elas explicam diretamente o fator liagem. Por que não temos frutas artificiais de Loguias e Paramestras. Porque você simplesmente não consegue puxar um gene de dentro dessas frutas. Já com Zoans é bem diferente. O processo de Vegapunk é quase perfeito. Quase perfeito. A de Caesar é uma falha completa. O problema da de Caesar é que além de ser uma falha. Você tem uma falha dentro de uma falha. E isso vai ser explicado no próximo episódio. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa um likezão. Muito obrigado se você chegou até aqui. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.